A gente segue com o nosso quadro SOS Vermais, conversando com a doutora Leda Sandrin sobre a urticária. A gente estava falando sobre diagnóstico, né doutora? Tem outras formas também, né? Então, assim, novamente, a gente divide as síndromes em agudas e crônicas. As agudas normalmente têm um quadro clínico associado à alergia. O diagnóstico é feito através de história clínica, exames laboratoriais e testes cutâneos, quando o paciente está fora da crise. Esse é um número de pacientes. Alguns pacientes têm urticária de contato, como a gente falou. Então, muitas vezes, a gente faz o quê? Teste de contato no paciente, mas em vez de fazer com leitura tardia, faz a leitura imediata. E você consegue também obter alguns produtos que dão urticária. Então, por exemplo, tem pacientes alérgicos à tinta de cabelo, e o quadro principal é aquela coceira com descamação, com vermelhidão. Isso não é urticária, isso é dermatite de contato, né? Urticária, lembra, não dá uma lesão descamativa. Uma lesão elevada que coça, mas quando desaparece não fica cicatriz. Mas nesse grupo de pacientes com alergia de contato, dermatite de contato por tinta de cabelo, tem um grupo que tem também urticária de contato. Então, você tem que, tipo, professor Pardal, alergia é bom por isso. Você tem que investigar, é muito bom. Principalmente quando você consegue retornar para o paciente, ele entender o que está acontecendo. Mas eu acho que, então, tem como fazer testes alérgicos, né? Com leitura imediata, testes de contato, testes de provocação, que consiste, algumas vezes, em você tentar dar aquele produto que o paciente acha que desencadeia e observar. E aí são as mais variadas causas, doutora? Mais variadas, mais variadas, tá? E tem pacientes também que têm urticária e angioedema, porque eles têm uma resposta não esperada aos anti-inflamatórios não hormonais, que é o paciente que toma um diclofenac, um ácido acetil salicílico, de pirona, e ele tem os edemas, angioedema, urticária, esse é um outro grupo. E nesse grupo das urticárias crônicas, logicamente, você pode ter uma urticária crônica de exposição. Recentemente, eu atendi um paciente que trabalhava com lavação de automóvel e ele tinha uma urticária de contato a derivados de petróleo. Então, ele insistia em me dizer que era aquilo e eu até achava que não, porque era uma urticária crônica. E quando a gente foi fazer o teste, deu positivo e não retirado a exposição, ele melhorou. Não é tão comum. O mais comum é, na urticária crônica, que eu volto a dizer, é um número expressivo de pacientes, como eu te disse, é 1 milhão e 400 mil pacientes atualmente no Brasil sofrendo de urticária crônica espontânea. A espontânea é quando eu tirei todas as causas, né? E normalmente é importante entender assim, ó, não é culpa do paciente, porque além de ser uma doença muito debilitante, ninguém vai a óbito, não é esse tipo de urticária que vai dar angioedema a ponto do paciente asfixiar, ir a óbito, não. Mas o paciente tem coceira, ele se coça o dia inteiro, às vezes por anos. E com vergonha, ele vai no lugar, ele tá deformado, ele tá inchado, então é uma doença muito incapacitante. Sim, sim. E a urticária crônica espontânea, normalmente o paciente fica assim, ah, eu acho que foi tal coisa. Não, eu não vou mais em tal lugar que eu não vou comer pizza, porque a pizza de calabresa piora. E normalmente não, não piora. Não é uma vida fácil, né? Não, é uma vida fácil. Então o que a gente faz? A gente faz todos esses passos, né, o passo a passo pro diagnóstico. Às vezes demora quanto um diagnóstico desse, doutora? Então, o problema é que como é uma doença, assim, embora muito prevalente, pouco conhecida, o paciente muitas vezes faz o quê? Ele vai no pronto-socorro. E no pronto-atendimento você vai tratar a crise e fala, ó, você tem que tentar entender o que os pacientes vêm pra mim e falam, eu fui lá, o médico disse que eu tenho que tentar descobrir o que eu fiz de diferente. E o paciente não fez nada de diferente, porque como ela é autoimune, ela é espontânea, porque ela é autoimune, o sistema de defesa que tem o erro, ele não vai achar a causa. Então a causa nesses pacientes é a exclusão, tem alguns exames laboratoriais que me dão a dica de que realmente ela é espontânea, ela é autoimune, e o tratamento consiste no quê? Em usar antihistamínico, antialérgico, ou seja, pra não deixar aquela molécula de estamina agir, e às vezes o paciente é controlado com uso contínuo, em doses baixas, mas às vezes pra ele resolver, ele tem que usar até quatro vezes a dose recomendada desse medicamento embula, que geralmente a recomendação ali é pra rinite alérgica, então é diferente, até ele pergunta, mas tem certeza, doutora, quatro comprimidos? Ele fala, sim. E num segundo momento, a gente tem algumas outras opções, como é uma doença autoimune, você pode lançar a mão do uso de imunossupressores, que são medicamentos que mexem na resposta imune, ou existe atualmente uma medicação que a gente chama de anti-IGE, é um imuno biológico, é uma molécula, é injetável, isso que você injeta no paciente, esse medicamento, que é baseado no quê? Na presença de moléculas produzidas contra a IGE, então se liga na IGE, que é o anticorpo que ajuda a liberar a estamina, e isso faz controlar, e às vezes o paciente controla na primeira, segunda, sexta dose, ele tem que usar dois, três anos, e aos poucos a gente vê que o paciente tá controlando, vai se retirando aos poucos, e quando ele tá bem, se tá bem, ele retira, ou não faz uso contínuo. Mas é importante entender isso, tem tratamento. E tem que tratar, né? E não tem culpa. E não tem prevenção também nesse caso, né? Não, não tem. O que tem, assim, um grupo de pacientes corticária crônica espontânea, onde eles têm outro fator. Por exemplo, ele tem uma urticária crônica espontânea autoimune, mas se ele se expor ao frio, ele faz urticária ao frio também. Ou ele faz urticária física, assim, ele coça a pele, ele faz os vergões. Mesmo independente de já estar a corticária em andamento. Sim, foi que eu perguntei lá no começo, né? O que que vem primeiro, né? É, e aí ele tem alguns fatores de piora que você tem que controlar também. Mas eu acho que o importante disso é entender, um, a maior parte dos pacientes corticária crônica, a causa é autoimune, não é culpa de nada que ele fez de errado. Existe uma sociedade, né? Eu vi, achei que tem páginas e tem campanhas. Teve uma campanha, teve uma campanha grande, assim, na mídia mesmo, assim, a nível de alguns telejornais, justamente pra conscientizar, porque esses pacientes, eles estão subdiagnosticados, ou diagnosticados de uma forma errônea, e principalmente eles estão sendo orientados de uma forma errônea. Lógico que, nesse grupo de urticária crônica, que você fez o diagnóstico, que você instituiu o tratamento correto ainda, tem uma minoria de pacientes que demora a responder a medicação. E que a gente tem que lançar a mão de mais de um tipo de medicação ao mesmo tempo. Mas eu acho que tem que ficar aqui é isso. Tem como diagnosticar, tem tratamento de controle, embora o nome seja urticária crônica espontânea, não quer dizer assim, eu vou sofrer desse mal o resto da vida? Pode, mas é muito raro, assim, nesse grupo de pacientes, é muito raro o paciente que fica a vida inteira tendo crise de urticária. Mas no período que ele tem, ele pode ter 2, 3, 4 anos. Ele não dorme bem, ele se coça o tempo todo, então ele tem que tratar. Tem que investir na... Tem que investir na... Tem que ter paciência, né? Isso aí, a paciência que a gente pede, nós vamos fazer aqui quase que um namoro, assim, pra noivar, assim, tipo de antigamente, né? Sim. E vamos ter que continuar nos vendo pra que tenha sucesso. Mas é bastante importante, um, procurar atendimento, entender que a maior parte das vezes, não, mas eu sempre acho que piora com chocolate, pode até piorar, mas não é a causa. Normalmente não é, de urticária crônica. Então, tem como investigar e fazer o diagnóstico, tem como tratar e controlar a doença pro paciente ter qualidade de vida, porque, assim, a qualidade de vida nesses pacientes é péssima. Tá certo. Obrigada pela participação. Até a próxima. Foi uma aula aí sobre urticária, né? Apesar de ter muito o que falar ainda. Tem muito. Obrigada. Bom final de semana. Gente, beijo pra vocês. Obrigada pela audiência. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. E aí